Fala rapaziada, estarei aqui mais uma vez e eu tava sapeando aqui nos rivais mensais e achei um evento surpreendente. Pra quem não sabe, esse rival mensal ele muda todo mês, se chama rival mensal, lógico. E esse mês eles vieram com a proposta nova, o evento do Aston Martin DB5. Bom, o que é o Aston Martin DB5? Ele simplesmente é o carro frequentemente aclamado o carro mais bonito do mundo. É a máquina favorita do agente secreto James Bond, já apareceu em 6 filmes da série. E apareceu naquele último também, o 007 Operação Skyfall. Esse carro aí, ele foi produzido entre os anos de 1963 e 1965. O que a gente tá correndo aí é o de 64. Ele acelera de 0 a 100 em um pouco mais de 8 segundos. Com a velocidade máxima dele é de 230 km por hora. O motor desse carro conta com 282 cv de potência e uma transmissão de 5 velocidades. Bom, uma curiosidade aí do fabricante Aston Martin, é que a maioria dos carros, eles são feitos artesanalmente. Esse aí, ele é feito a mão praticamente. E a montadora falou que pra produzir esse carro, ela leva uma média de 450 horas pra montar. E ele, no Force Horizon aqui, ele veio, na minha opinião, ele veio legal pra caramba. Entendeu? É um carro que realmente tá respeitando os limites dele. Só que eu achei a retomada dele um pouquinho lenta. Mas mesmo assim, é um carro excelente. Eu fiz esse tempo aí que vocês estão vendo no Ghost. Eu tava brincando e acabei fazendo um tempinho razoável. E aí, eu tô gravando o vídeo agora e... Vou brincar mesmo, pra falar com vocês sobre esse evento, pra vocês, se vocês quiserem correr. É legal porque vai ser bem disputado, porque você não vai mexer no carro, não vai fazer setup. Não vale nada. É o carro, a pista e o braço. Entendeu? Então, eu vou... Vou terminar essa volta aqui. E já vou mostrar pra vocês o tempo que eu fiz. E é isso aí. Gostou? Já larga o like aí, rapaziada. Coloca aí nos favoritos. E é nóis. O... Bom, eu vou dar uma cortada aqui, já nos menus. Que é pra gente já finalizar. Vamos ver aqui. Aí, rapaziada. Posição 32. Valeu por ter assistido até aqui. E até uma próxima. Valeu!